Nós vamos invitar a Bosnã para fazer parte de um partnership junto com o TICB para o futuro, onde nós vamos cristalizar essa dor de firma e acordo de cooperação. É a queda de cooperação que nós vamos ter junto com cada um de Bosnã, individualmente, totalmente com uma meta, nós vamos fazer a nossa unha, o nosso suporte, o nosso local, que está destacando mundialmente, que está colocando o número no mundo, mas também nós vamos cristalizar com que o Bosnã tem uma parte importante do promocionamento de boneiros no exterior. Então, para nós encontrarmos, nós que vamos firmar isso aqui junto com o Bosnã, com a fundação, o começo de algo novo, uma colaboração, um partnership novo com o nosso passado, mas nós queremos que o Bosnã tenha esperança e o Input, e o que nós temos, nós vamos trabalhar juntos, para garantir que o mundo usará também com o nosso boneiro, que está conhecido com o Daikon, mas também o mundo atletico, o esporte da comunidade, mas também o mundo de windsurf, com o nosso ranking, o que é um mais alto no mundo. Então, o partnership aqui, nós queremos que o nosso começo, é um começo, é um começo, nós queremos muito mais, nós estamos brincando para nos fazer mais fome, para nós fazer um mais alto com o Bosnã, mas cada um de Bosnã individual, com o Bosnã Rolta, nós vamos invertir agora para o mercado internacional, junto com o Bosnã, presença de cada um de Bosnã, que o Bosnã crossa o mundo, com a baseada com o Bosnã talento, e baseada com o Bosnã planejamento para o futuro. Então, de parte do TCB, o inteiro time, também ele, com uma rol importante no processo aqui, também Marilene, também o Sr. Orlando, nós queremos agradecer também para o Bosnã aportar na boneiro, Caba, então nós vamos ver um novo partnership para o futuro, na tudo o que nós vamos fazer junto, de mercadeio, e também nosso suporte para o Bosnã, com o Bosnã talento. Então, muito obrigado, e para manter o bom trabalho. Obrigado, obrigado, TCB, Boneiro, e oportunidade aqui, nós nos seguimos, sacamos Boneiro a sua cara, a maneira sempre, sigamos em top de freestyle, slalom, foil, mundial, então, muito obrigado. Nós não vamos revelar a gente aqui, que vai passar, mas algo mais grande vai vir. Nós queremos ir no meio de aniversário, então, estarei atentos, então, você vai ver. Obrigado, TCB, obrigado por todos os dois, refletindo TCB, é algo novo, mas é algo mais grande, eu espero que seja muito emocionante, eu tenho muito medo, mas é algo que nós queremos, é algo que nós queremos, então, vamos fazer.